A polícia militar foi acionada nas primeiras horas da manhã do domingo e seguiu até o sítio Caldeirão, zona rural da cidade de Caruaru, onde naquele local dois corpos foram localizados. O duplo homicídio aconteceu ainda durante a noite, segundo informações das vítimas, identificadas como sendo Edson da Silva Souza, de 36 anos de idade, conhecido bola, do bairro José Liberato, da cidade de Caruaru. Ele, ex-presidiário, saiu recentemente do sistema prisional, onde respondia por roubo. O amigo dele, identificado como Tiemia Soteté, segundo relatos de familiares, os dois saíram de Caruaru para a Feira da Sulanca, na cidade de Toritama, e durante a madrugada foram executados. Os populares nos informaram que havia dois corpos aqui na região, e ao chegarmos no local foi constatado realmente o duplo homicídio. Os corpos já têm rigidez cadavérica completa, então a gente acredita que já faz mais de seis, oito horas do ocorrido, mas agora é arregaçar as mangas e trabalhar para esclarecer. E fazemos uma análise perinecroscópica, identificamos, a princípio, duas lesões causadas por projeto de arma de fogo na região torácica de ambas as vítimas, além de alguns disparos também que foram direcionados à região da cabeça, também das duas vítimas. Com relação ao que a perícia pôde concluir, características de execução? É, tipicamente de execução, em que a vítima foram mortalmente lesionadas aqui, nesse local, não foi caracterizada sem sinal de, típico de desova, mas sim, eles foram trazidos para cá. Em princípio, fazendo análise da dinâmica do local, elas foram trazidas para cá, sem sinal nenhum de reação e defesa, apenas rendidas, em que possivelmente foram colocadas nessa pedra e ali executadas.